E uma dessas coisas que só tem em Ohio é a Rainha de Ohio. Esta aqui, meu querido Akemi, é a Rainha de Ohio. Que é uma celebridade no TikTok, como você pode ver ela segurando o tic-tac. É que ela dá a premiação do TikTok, porque ela é a rainha. Exatamente, ela dá a premiação pra ela mesma. Ó, ela fica no TikTok... Com pessoas de Ohio. Isso aí é um NPC de Ohio. Um NPC. Você vê que ela nem se incomoda, porque pra ela, tipo, ela sabe que... É banal, não. Ele é comum pra ela, pra ela de Ohio. É um plebeu de Ohio pra ela. E aqui é ela, ó. O que ela fica fazendo, ó? Lembra do Jefferson Caminhões? O Jefferson Caminhões foi inspirado nela. Ó. Ela fica o tempo todo parecendo a uma personaginha de anime, entendeu? Essa Rainha de Ohio, sabe por que ninguém mexe com ela? Por que ninguém mexe com ela? Porque ela é casada com o Final Boss de Ohio. É esse aqui. Ele é o chefe final de Ohio. E ele é fantástico. Esse cara é o cara mais perigoso do mundo. Ele é tão incrível quanto incrível, ok, mesmo? Eu vou deixar você ver por si só. Aqui está ele, o Final Boss de Ohio. Ele usa terno, que já é um ponto positivo. Pra tu ver também como esse cara é forte, a galáxia estava no quarto dele. Olha ele caminhando. Olha ele caminhando. Ele caminha parado. Aí é quando ele vê você, ó. Quando ele identifica você, ó. Que porra é? Nossa, é isso aí. Isso é a coisa mais poderosa que ele vê. Porque é incrível. Perceba o sol rodando ao redor dele e os dias passando. E ele consegue teleportar. Agora, essa parte aqui é a melhor de todas. Esse é o poder mais forte do Final Boss de Ohio, ok? Me está preparado? Olha o poder desse cara. Ele puxa os planetas até ele. Olha isso, cara. Não, não pode ser. Cara, por muito pouco a raça humana não foi extinta. A raça humana só não é extinta porque não ativaram o Final Boss ainda. Exatamente. Aí, ó. Essa você vai gostar. Akemi. Está chovendo dentro do quarto dele. Não é tão... Ele também consegue parar o tempo. Realmente, assim, ele é um boss tier zero. Então, isso significa que eu não posso deixar barato, Renan Souzani. Exatamente. Você vai ter que treinar muito.